Oi gente, hoje vou começar pintando minha unha Vou pintar uma unha apenas e vocês vão entender por que Escolhi uma cor bem forte, um azul bem escuro Pronto, vou pintar apenas uma unha Eu estou no momento dona de casa, então dona de casa que lava a prática toda hora que faz comida Essas coisas todas não dá pra pintar a unha, então eu estou constantemente com minha unha assim Bem curtinha e sem pintar, não gosto disso, mas não dá pra ficar pintando unha todos os dias Porque lava a prática, não sei o que, não sei o que, termina estragando Então eu resolvi adotar o... ai! Resolvi adotar unha sem pintar E uma coisa chata de tirar esmalte escuro Uma coisa chata de pintar a unha com esmalte escuro Agora acertei! É na hora de tirar que fica tudo borrado Então eu vim ensinar pra vocês como tirar o esmalte bem simplesinho O que você vai precisar? Um vidro que tenha tampa que vede Vai precisar... esse vidro ele tá todo feio Então o que é que eu fiz? Eu separei aqui um papel contact Só pra deixar ele mais bonitinho Isso aqui é dispensável É só pra ele ficar mais bonitinho Pronto! Também fiz a mesma coisa na tampinha E vai precisar de um pedaço de espuma que seja na altura do frasco Aí você vai pegar essa espuma e vai enrolar assim Enrola bem apertado Coloca dentro do vaso assim E depois ajeita ela com os dedos Pronto! Ela ficou assim toda dentro do vaso Aí você vem e coloca Removedor Ela dá uma enxada Pronto! Coloca o removedor E aí na hora de tirar o esmalte Você vai enfiar o dedo no buraco das espumas E faz assim com o dedo E o esmalte sai todo E você pode usar isso várias... Olha! Como é prático de tirar Não fica aquele negócio borradão, azul Chato que mela o dedo todo E isso aqui você pode usar muito tempo Com o tempo a espuma ele começa a ficar estragadinha De tanto atrito e do removedor E aí você só troca a espuma Pronto! Veda direitinho E você tem um removedor de esmalte bem rápido e bem simples Espero que você tenha gostado muito dessa dica de hoje Porque eu tenho vários fracinhos desse E eu adoro É super prático Tira o esmalte realmente rápido Você pode usar essa espuma escura Que ela é mais resistente Mas você pode também usar espuma de pia É só tirar a partezinha verde E usar só a parte amarela Aquela espuma tem uma desvantagem Que ela se destrói mais rápido Essa cinza é mais resistente Espero que você tenha gostado dessa dica de hoje E... Clique em Curtir Beijinho Tchau, tchau